Salve salve galerinha do canal, o Raph Stark aqui com a semana 7 de missões do Pacho Batalha 3ª temporada E bem galerinha, eu vou estar explicando a missão, dano de ataque leve com gravidade cancelada, então bora lá Bem galera, pra você estar completando essa missão, eu recomendo você estar usando um personagem que tem ou a Rocket Lance ou a Lança Porque elas são armas que tem o ataque básico um pouco mais longo, então vai ser mais fácil acertar o oponente Bem galera, esse ataque é um pouquinho complicado, pra quem não tem muita familiaridade com o Gravity Cancel Que é você parar no ar e fazer um ataque E bem galera, você vai ter que fazer esse movimento, você vai pular, vai apertar o R2 e junto com o R2 o quadrado Pra você estar fazendo esse ataque aqui As vezes não dá pra você fazer em seguida galera, que esse Gravity Cancel precisa recarregar, tá galera? Alguns segundinhos aí E bem galera, basicamente esse movimento, pula, R2 e o quadrado Você pode fazer da altura que você quiser Mais baixo ou mais simples E você galera, tem que tirar 500 de dano com o oponente Vai ser um pouquinho demorado, porque esse ataque, como é um ataque básico, né? Ele... Não tira muito dano Mas também não é muito complicado galera O melhor método de você estar fazendo é no todos contra todos, né? No modo livre, porque lá tem bastantes oponentes e você fica tentando repetir esse movimento Até acertar todos os oponentes Eu gosto de fazer com a Rocket Lance Mas como eu falei com vocês no começo do vídeo, é pra você também fazer com a Lança Também ela faz um movimento parecido E também tem um alcance maior galera Então não é muito difícil com ela também E bem galera, essa é a dica de hoje Eu espero que ajude vocês Quem gostou já deixa o like Se inscreve no canal E tamo junto Valeu e... Fuuuui!